O filho de Deus sempre conosco O terceiro bloco do treinados na geral de sexta Estamos falando sobre os assuntos que bombaram nessa semana Esse que a gente está falando e começamos no último bloco Foi a participação do Tales no Criança Esperança Que trouxe guerras nas redes sociais Por favor, mas a grande maioria contra E eu deixo uma pergunta Até que ponto é interessante a gente falar Olha, eu estou com um projeto para alcançar pessoas do mundo Mas é um projeto que às vezes escandaliza os irmãos na fé Tem como subsistir ou dar certo Eu vou usar de uma estratégia para ganhar pessoas do mundo Mas eu estou escandalizando muita gente Ainda mais na expressão que ele é André, eu não consigo compreender Compreender aonde se encaixa uma estratégia Eu não consigo visualizar isso Eu torno a dizer, é um projeto pessoal Que eu acho que como ser humano, como músico Ele pode realizar Isso para mim não implica nem na salvação dele Porque é nem na salvação Se ele cantar a música que ele cantou do João Leno Não vamos ser hipócritas Exatamente, não vamos ser hipócritas Eu ouço, eu gosto mais do que eu estou dizendo A questão aí é dizer que está fazendo um trabalho evangelístico Porque se isso virar uma regra entre a geração que surge agora Nós vamos ter problemas seríssimos Então é um projeto dele, é coisa dele, pessoal Então que não envolva a igreja É um sonho dele Sabe, ele sempre quis, ele sempre desejou E tudo bem, vai lá e realiza Só que não, não diga Não diga para a igreja Deixa eu refrazer então a minha pergunta Até que ponto nossos sonhos pessoais Isso Vão de contra ou escandalizam os irmãos na fé Porque querendo ou não Nós temos textos bíblicos e falas Eu não vou talvez falar literalmente aqui Mas nega-se a si mesmo Nós temos que morrer E agora é Cristo que vive em mim Quando a gente tem uma missão com Cristo Não é a minha vontade de ir no meu projeto pessoal É a dele E se em algum momento eu estou escandalizando os irmãos na fé Eu tenho que ter algum cuidado, né? Nós temos, André, no meio secular Ah, o projeto é bonito, tudo bem Mas se escandaliza os irmãos Nós temos no meio secular Vários cantores secular De bandas famosas Como o do Roupa Nova O do Serginho que é baterista E várias outras bandas A gente que se converteu cantando nessas bandas Que continuam cantando Que não há problema nenhum Que vão para o Celton Dando testemunho Entende? Então eu não vejo problema Em ele lá cantar música secular Não é essa a questão A questão é dizer Que há um projeto de Deus nisso Não, não envolva Deus O cristão brasileiro, o evangélico brasileiro Ele tem um cacoete, uma mania Muito feia Tudo foi Deus que falou Esses dias eu postei no Facebook Dizendo assim Gente, qual é o criador Que não ficaria lisonjeado Ficaria inaltecido De ver a sua criação funcionando Como ele projetou Para funcionar Deus te deu um cérebro Deus te deu uma inteligência Para você ser inteligente Para você tomar decisões Para você ter suas próprias ideias Para você ter suas próprias ideias Você quer coisa que glorifique mais a Deus Do que ele ver que você está funcionando Que a tua mente Que o teu cérebro Sem intervenção direta dele Exatamente Então o cara teve uma ideia O cara teve uma boa interpretação É Deus Deus falou Pô, a gente tem o Espírito Santo Beleza, legal Nós temos a mente de Cristo Beleza, legal Mas caramba Tudo é Deus E tem que parar Pastor Tiago Deus está falando É Deus disso O que eu vejo aí Ele precisa respaldar Aquilo que ele está fazendo Em alguém E aí ele vai falar o que? Deus é o bucha É isso Mas aí também Porque olha só Deus falou comigo Que é um projeto Então o projeto é meu E Deus falou comigo Deus não tem que falar contigo Exatamente Porque o projeto é meu Está respaldado Eu geralmente falo assim Um exemplo Chegou um irmãozinho Lá na igreja Para falar qualquer coisa Falou que quer sair da igreja Falou que está com isso E Deus falou E isso aí eu falo assim Irmãos Irmão Qual é o motivo? Pastor Deus falou comigo Então irmão Vai e faz Porque quem sou eu Para questionar a Deus Exatamente Então ele respaldou A decisão dele Agora se ele fala assim Não pastor Eu não sei Eu estou com dúvida Então irmão Vem cá Eu quero te ajudar então Porque você tem dúvida Eu queria Aquilo que não é de fé É pecado Aquilo que foi Deus Pastor Paulo Eu só queria falar uma coisa Para a juventude Os irmãos Os irmãos que estão André Nos assistindo agora Esse debate maravilhoso Queridos O irmão tem um projeto O irmão Tales Tem um projeto dele Entendeu? Ele está cantando secular Ele não cantou música dele No Criança Esperança Porque ele já deixou claro Pelo menos os vídeos Que eu vi dele Ele vai cantar outras coisas E é normal Então não espere ouvir Do Tales No Faustão Ou no Gugu Ou em qualquer Eu escolho Deus Ele não cai Ele não vai cantar isso Ele vai cantar outras coisas Vai fazer coisas novas Ele já falou esse projeto Então eu espero Ele vai fazer isso Se eu vou gostar Ou não vou gostar Ponto Para de seguir Para de ouvir Agora Pare de também De ficar Criando um monstro Em cima disso De juiz De juiz Exatamente Pare de julgar Porque Senão você vai acabar Caindo numa condenação De ser juiz De querer julgar o irmão Então acabou Se ele não fosse Por exemplo Se ele fosse um outro cantor Que pedisse oração Não é como muitos O Tiaguinho mesmo ficou doente Há pouco tempo Pediu oração para a igreja A igreja foi e orou Pelo Tiaguinho Muitos oraram Não é E eu, qualquer cantor Que precisa de oração E eu ouvi uma mensagem Eu vou orar Se Deus estiver orando Eu vou lembrar Senhor, o Roberto Carlos Pediu oração Porque nós temos que orar Por todos Então temos que orar Pelo irmão Tales Para que Deus abençoe ele Agora se esse projeto No futuro Vai se revelar Que foi Deus Ou não foi Deixa que o tempo Vai mostrar Agora eu hoje Pastor Carlos Não acredito que tem Deus nisso Tenha vontade dele Que ele faça Agora parem de julgar Parem também de massacrar Porque senão Ficar dando um emboto Textozinho bíblico Negativo O evangelho é que perde Para o cisco No olho do irmão Olha para trás Olha para trás Porque se não É fácil É só não ouvir Mas o tal Ele vai virar o que? Vai virar o boi de piranha agora? Ele que é a pessoa Que mais Tem gente fazendo Tanta besteira por aí também Acabou O irmão decidiu Cantar secular Ponto O pastor Carlos gostou Não Odiei Eu queria ele cantando gospel Mas ele quis É a vida dele Tanto o pecado dele Do que ele fez Ou deixou de fazer Mas o teu pecado De falar De ficar julgando De ficar fofocando De ficar explanando isso Pois é Entendendo? É tão ou até pior Do que o dele Então vamos Se usasse o verso do tempo Que usa para poder Criticar Condenar Orando Meu Deus Talvez tenha um resultado Sem dúvida Deixa eu mudar a página aqui Deixa eu falar uma coisa Até curiosa Um cara morreu Tentando imitar O Jesus de Jesus É isso mesmo Um homem de Olha 73 anos Jesus Cristo 73 anos de idade Você estava falando Que não é suicídio Anos de idade Resolveu Que tentaria reproduzir A peregrinação solitária De Jesus Pelo deserto E jejuar E orar Por 40 dias Mas a iniciativa Não foi bem sucedida E ele terminou morrendo O corpo de Vou ver se eu falo Certo o nome De Kulu Maniuka Um cristão Zimbabuano De Zimbábue Foi encontrado No deserto Cerca de um mês Depois do início Da sua jornada Por um homem Que chamou a polícia As investigações Sobre a morte Do fiel Ainda estão Em andamento E os detalhes Permanecem Um pouco obscuros De acordo com O porta-voz Da polícia E também De acordo Com informações De uma emissora De rádio local Os parentes Desse homem Afirmaram Que ele tinha Saúde e força física Fora do comum Para uma pessoa Iniciar o seu ministério A bíblia descreve A bíblia descreve o período Como uma circunstância Extrema De superação Das tentações E aí O que levanta O debate Isso Atualmente Estudiosos divergem Sobre as possibilidades reais De um jejum No deserto Pelo período De 40 dias Para muitos A descrição É sim literal Enquanto outros Acham e sugerem Que o filho de Deus Não tenha adotado Uma abstinência Completa De comida e água Segundo informações Do maior portal Cristão no mundo O fato é que A falta de orientação E o desejo De muitos fiéis Tem levado a situações Como o desse Do Maniúca Se submeteu A resultado De um período Tão longo De jejum É fatal Quando isso acontece Primeiro Parasifonatismo Tem algumas pessoas Que querem fazer 73 anos Vai se meter 40 dias no deserto É pedir muito Jesus acredita Que estava com 30 30 Na flor da idade Tentando com o jejum E outra coisa Estava acostumado Com a vida lá E o próprio Jesus Depois quando Lúcifer vai aparecer Ele diz Não tentarás O Senhor Vosso Deus Veja bem Jesus Ele sabia Seu limite Ele não estava Tentando Deus Com aquilo Não estava tentando Deus Então O que este homem faz Com a idade Que ele tinha 73 anos de idade É tentar Deus Pois é Por exemplo Nós estamos com a umidade Do ar Muito baixa Nesses últimos dias Aqui no Rio de Janeiro Por exemplo Então Eu tenho aconselhado Comigo na minha casa A não fazer jejum Total Mas parcial Eu mesmo Essa semana Jejuei parcialmente Só de alimentos Sólidos Mas eu achei Por bem Até porque Eu acordo De madrugada Para beber água Mas eu achei Por bem Hidratar Hidratar o meu corpo Por quê? Porque o índice de doenças Por falta De o corpo estar hidratado É muito grande Então nós temos Que vigiar Não podemos tentar Deus Está percebendo isso Então O que ele fez Foi tentar Com 73 anos de idade Olha Você pode ter fé Que for E tem uma coisa Eu não vejo Assim E tem um relato Bíblico Que a gente Às vezes gosta De imitar Algumas coisas E seguir O que a Bíblia diz Mas não tem De fato Nenhum momento Na Bíblia Que a Bíblia fala Que o cara Tem um grau espiritual E tudo A gente deve Fazer o que Jesus Fez no deserto E a gente tem Aquele lance Do jejum de Daniel E cada um tem a sua Que é até legal Começando Mas 40 dias Num deserto É duro Mas daqui a pouco Vai ter gente Falando que Ele não morreu Deus o tomou Para si Eu acho que Jesus foi real Eu acho que O que rola nisso É bom senso Quando a gente Fala do jejum De Jesus De Daniel De Moisés Que também foi De 40 dias Nós temos que Considerar várias Questões Primeiro O povo de Israel O povo daquela época Eles tinham Por costume O jejum Eles jejuavam Com frequência O judeu até hoje Ele tem Uma frequência No seu calendário Né Fixo De jejuns Né E Os muçulmanos Por exemplo Eles tem O ramadã Que são 40 dias De jejum Parcial De 6 da manhã Até as 18 horas Ninguém come Lá ninguém come Nem criança de colo Come Né Então Ele já tem Essa prática E o jejum É uma coisa Que Ele deve ser feito E deve ser feito Em doses homeopáticas Você vai aumentando A dose Né Regularmente Você faz 5 dias Depois você muda Para 7 E até Igual exercício físico Né Você não pode pegar 100 quilos No primeiro dia Você vai ter Uma distrofia Muscular Enfim Tem pessoas que vai Para o monte Jejuar uma semana Fica uma semana No monte Aí desce Que é comer feijoado Ele vai morrer Eu conheço pessoas Que fizeram esse jejum De 40 dias Mas são pessoas Que começaram Começaram aos poucos Com uma prática Com regularidade Colocaram esse jejum No seu calendário E conseguiram também Esse jejum Acho que Não tem nada de errado Mas A gente tem que ter Bom senso Né A gente tem que Se autoconhecer Eu particularmente Não aconselho Ninguém A fazer um jejum De 40 dias Nem de 20 Não aconselho Deixa eu chamar Um break Eu chamo o Paulo Vamos falar um pouco ainda Sobre Pessoas que querem Vou imitar Jesus Eu vou fazer isso E quando estiver também No meio do mar Está ruim a onda Eu vou andar por aqui Calma gente Vamos entender O que a Bíblia Quer que a gente faça Com aquilo Que aprendizado A gente quer ter Daqui a pouco Eu quero ir para a cruz De novo Meu Deus Vamos crucificar o povo Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O antenados Volta já já Eu quero mais Mais alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau